Osíris, uma das deidades mais populares do Egito Antigo, que, segundo a crença, foi esquartejado em 14 pedaços por 7, mas ressuscitado por sua irmã e esposa Ísis. Segundo a crença egípcia, após a morte, cada pessoa seria julgada em um tribunal presidido por Osíris, um dos principais deuses da mitologia egípcia. Nesse julgamento, o coração da pessoa seria pesado em uma balança, junto a uma pena que representava a justiça da deusa Mate. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Sou Jessé e é um prazer ter vocês comigo. Neste vídeo, vamos explorar a influência da religião na vida dos habitantes do Antigo Egito. Por isso, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades nas terças e sábados, às 19 horas. Dê um like também e compartilhe. Compartilhar a espiritualidade e o conhecimento é um gesto de amor. Essa grande civilização é conhecida por suas pirâmides, múmias e textos mortuários encontrados pelos arqueólogos. Mas a religião também teve um papel importante na estrutura de poder dessa sociedade teocrática e que também cães e gatos eram sagrados, chegando a levar o título de deuses. A crença em vários deuses, cada um atuando em um campo específico da vida dos cidadãos e a preparação dos mortos para uma vida futura, são alguns dos aspectos mais conhecidos da religião egípcia. Além disso, cada cidade elegia um deus como protetor e vários templos eram erguidos em honra a uma divindade específica, onde eram realizados rituais e oferendas. Vamos explorar esses aspectos e muitos outros neste vídeo fascinante sobre a religião do Egito Antigo. A influência da religião na vida dos habitantes do Antigo Egito foi bastante significativa. É um dos aspectos mais conhecidos dessa grande civilização, devido às famosas pirâmides, que eram o local de descanso eterno dos faraós importantes, além da grande quantidade de múmias, textos mortuários e similares encontrados pelos arqueólogos. No Egito Antigo, acredita-se que o homem e a natureza deveriam conviver em harmonia eterna. A religião era politeísta, ou seja, acreditava-se em vários deuses, cada um atuando em um campo específico da vida dos cidadãos. Havia também, deuses que combinavam aspectos humanos e animais, como Anubis, que era retratado com cabeça de chacal e corpo humano. De acordo com o culto egípcio, a criação do mundo começou com o oceano primal, que era um enorme oceano envolto em trevas e continha toda a matéria que se desenvolveria em vida. Nu, o espírito da água primeva, e pai dos deuses, decidiu criar o mundo, e ao pronunciar a palavra, o mundo existiu na forma previamente traçada na mente do espírito criador. Em seguida, ele criou o ovo, ou flor, em alguns relatos do qual Ra, o deus Sol, emergiu. Um conceito intrigante da religião egípcia era a ressurreição para uma vida futura e a preparação dos mortos para essa passagem de um nível para outro. O conceito de mumificação estava diretamente relacionado a esse aspecto, pois, a alma do morto não poderia entrar em colume na vida eterna sem um corpo íntegro, sem mutilações, para se enterrar. Assim, todo cidadão, ao morrer, passaria pelo processo de mumificação, ou seja, a preservação de seu corpo. Esse ritual estava ligado ao culto de Osíris, uma das deidades mais populares do Egito Antigo, que, segundo a crença, foi esquartejado em quatorze pedaços por Sete, mas ressuscitado por sua irmã e esposa, Ísis. Horus nasceu da união de Ísis e Osíris, e, posteriormente, derrotou Sete para vingar seu pai. Os egípcios adotavam a crença na ressurreição dos mortos, que era um dos aspectos mais conhecidos de sua religião. Além disso, cada cidade elegia um deus como protetor, e vários templos eram erguidos em honra a uma divindade específica, onde eram realizados rituais e oferendas. A religião também desempenhava um papel importante na estrutura de poder da antiga civilização egípcia. O faraó declarava ser parente dos deuses e baseava sua monarquia neles. Como líder, ele tinha o poder de garantir uma agricultura fértil e uma boa qualidade de vida para cada cidadão, graças à sua conexão divina. No entanto, a invasão de outros povos levou ao declínio do culto local. Primeiro, a religião egípcia se misturou com a grega, acumulando elementos de outras culturas, quando o Egito foi anexado pelo Império Romano. Com a chegada do cristianismo, a nova religião prosperou no Egito, e por volta do século IV d.C., os últimos templos dedicados aos deuses egípcios foram demolidos. A religião do Egito Antigo, que remonta a cerca de 3.000 a.C., era peculiar. Inicialmente, acreditava-se em várias divindades e forças da natureza em uma religião politeísta. Sua influência era tão grande que até mesmo a forma de governo era teocrática. O faraó governava em nome dos deuses, e as ações políticas, jurídicas e sociais, eram submetidas às normas religiosas. O faraó tinha todo o poder em suas mãos e desempenhava várias funções, sendo considerado a encarnação divina na terra. Portanto, a sociedade egípcia valorizava a religião como uma parte vital de suas vidas. Não apenas cultuavam divindades personificadas, mas também animais que desempenhavam funções importantes, como o gato, que era considerado uma encarnação divina se ajudasse a resolver o problema dos ratos, e o cachorro, que era cultuado se ajudasse na caça. Os bovinos poderiam prestar auxílio à agricultura e ainda assim serem considerados divinos, uma vez que a crença de que os animais eram seres divinos, era reforçada pelo fato de que eles ajudavam os humanos em seu cotidiano. A mitologia egípcia apresenta diversas figuras que misturam elementos humanos e animais, como é o caso de Horus, um deus falcão que era filho de Ísis e Osíris, e era cultuado como o sol nascente. Isis era uma deusa com características humanas que protegia a vegetação e as sementes, enquanto Osíris era um deus que governava os mortos e também era associado à vegetação e à fecundidade, sendo representado pelo rio Nilo. Sete, irmão de Osíris, era um deus maligno da desordem, traição, ciúme, inveja, guerra, animais e serpentes, e sua aparência estava associada a vários animais por meio do antroposomorfismo. A morte era vista como um evento importante na religião do Egito Antigo, que acreditava na vida após a morte e na imortalidade da alma. Por isso, a mumificação era uma forma de preservar os corpos, para que a alma pudesse voltar a habitá-los, caso assim desejasse. A religiosidade estava presente em todos os aspectos da cultura, sociedade e política do Egito Antigo. A crença na vida após a morte e a prática da mumificação no Egito Antigo No Egito Antigo, a crença na continuidade da vida após a morte era um dos principais pilares da religião. Os egípcios acreditavam que a vida terrena era apenas uma parte de uma jornada mais ampla, que continuaria após a morte. Por isso, era essencial viver de maneira justa e correta, pois as ações em vida determinariam o destino de cada indivíduo. Segundo a crença egípcia, após a morte, cada pessoa seria julgada em um tribunal presidido por Osíris, um dos principais deuses da mitologia egípcia. Nesse julgamento, o coração da pessoa seria pesado em uma balança, junto a uma pena, que representava a justiça da deusa Amad. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma teria acesso ao paraíso. Caso contrário, seria devorada por uma entidade monstruosa. A preservação do corpo era fundamental para a continuidade da vida após a morte, por isso, a prática da mumificação era comum entre os egípcios. A mumificação era um processo longo e complexo, que durava cerca de 70 dias. Essa técnica era restrita à nobreza egípcia, que tinha recursos financeiros para pagar pelo serviço. Durante o processo de mumificação, os órgãos eram removidos do corpo, que era limpo e banhado com óleos e resinas especiais, antes de serem faixado. No túmulo, eram colocados alimentos e objetos pessoais, como joias, e estátuas, para acompanhar o falecido na vida após a morte. Música